Olá pessoal, estamos em Araranguá, no interior, aqui no bairro Manhoso. Hoje viemos aqui para mostrar uma árvore centenária, uma árvore que está sendo cuidada por biólogos e ela é rodeada de arroz na volta. É tudo aqui, arroz na volta. A árvore é oca por dentro. Olha gente, a dimensão disso aqui. Você não tem ideia da dimensão. E as raízes parecem os pés, né? Ela está com muita bromélia na volta, mas ainda dá folha só lá em cima. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui por baixo aonde ela é oca. Estou andando na volta. Olha que linda. Aqui vem muita gente, muito turista, tirar fotos da árvore. Ali parece uma casinha com janelinha. Aqui na volta tudo é arroz. Hoje está um dia lindo. Um sol maravilhoso. Aqui tem placas falando sobre a árvore. Vamos ver o que diz. Aqui está bem pegando sol. Está bem pegando sol. Nome científico fixo. Lúcia Natiana. Nome popular. Figueira. Graúda. Figueira do Mato. Figueira Mata Pau. Onde é encontrada aqui no sul do país, vai até o centro do país. Curiosidade. O cientista cria o nome das espécies com base em duas palavras. A primeira é chamada de gênero e a segunda, epiteto. A figueira é uma árvore conhecida desde a antiguidade. Existe em registro da espécie no Egito há 4.500 anos. Assim como em pinturas egípcias, que mostram alguns monumentos funerários encontrados e apontados como um dos sinais de abundância na terra prometida do Antigo Testamento. Uso alimentício. Os frutos podem ser consumidos na sua forma natural e também são utilizados nas formas de sucos, geleias e sorvetes. Ali estão os frutos dela. Aqui tem muito sol. Vamos ver a outra lata na sombra. O que é que diz a outra placa? É um lugar muito visitado, por isso que a prefeitura deixa uma lixeira. Animais que visitam a espécie. Essa árvore é geralmente frutífera, frutífica. Nos primeiros meses do ano, os frutos servem de alimento a diversas espécies de animais, especialmente aves e morcegos. Esses animais levam as sementes para as outras áreas, possibilitando que o desenvolvam novas figueiras. Alguns exemplos de animais que consomem o fruto dessas árvores são Morcego de cara branca, Juri viara, Morcego fruteiro, Bentevi. As sementes podem germinar em cima de outras árvores, Onde as raízes e o caule são figueiras jovens, Crescem e cobram as árvores que servem de base. Aqui os tipos de frugueira. Aqui tem mais placa. Não tirem nada além de fotos. O amor é ouro. Bonito, amor no coração, deixe sua pegada. Plantes amor para colher felicidade. E assim vai. Aí está a nossa árvore. É o registro que eu trouxe para vocês hoje. Eu vou mostrar agora do outro lado, é o rio Araranguá. Aqui é uma região que tem muitos pesqueiros. Muita gente vem aqui para pesca. Vou mostrar outra região. Aqui é o rio Araranguá. Olha o rio que lindo que está. Bem azul. Um dia claro. Tem até lua no céu. Ali tem um barco. O rio Araranguá e pescadores. E pescadores. O rio nesta parte aqui está perto da barra. Logo ali já sai no mar. E lá está a nossa árvore. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixe o seu like, o seu comentário. Se você está chegando agora, se inscreva. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.